Oi, crianças! Oi! Estamos aqui na cozinha da tia... Rebeca! Rebeca! Vamos fazer um bolo o que, Diana? Um bolo delicioso Gluten-free de chocolate! Yes! Qual o seu bolo favorito, Diana? Chocolate! E eu também! Hum, como é gostoso o bolo de chocolate! Eu gosto tanto! Vamos começar esse bolo, então? Chama a mamãe e o papai Vamos fazer um bolo comigo e com... Diana! Vamos lá! Então vamos começar esse bolo, Diana! You ready? Tá pronto? Vamos lá! Aqui tá todos os ingredientes Tá tudo aqui, a farinha, o fermento, o açúcar, o ovo Você comeria o bolo desse jeito? Essas coisas assim, desse jeitinho? Não! Eu não comeria também, não! Mas sabe de uma coisa? O que é? Eu quero que você experimenta isso daqui! Sabe o que é isso daqui? Criançada! Não! Sabe o que é isso? É cacau! 100% Como será que tem o gosto disso? Vamos experimentar, Diana? É cacau! É ruim, Diana? Hum! É muito... Hum! Muito amargo, né? É muito amargo! Hum! Não é gostoso desse jeito, não! Mas eu garanto pra você que esse bolo vai ficar gostoso! Não vai, Diana? Sim! Tenho certeza disso! Bom, a nossa vida é como um bolo! Você sabia disso? Não! É, a nossa vida é como um bolo! Sabe por quê? Por quê? Porque a nossa vida, às vezes, ela tá meio amarga, meio triste, que nem esse cacau! Sabe o que mais eu tenho aqui? O quê? Vinagre de maçã! Cheira isso! Cheira! É que eu amo! Você não gosta de... O olho dele encheu de lágrimas! É um cheiro muito forte, né? É! Mas, como eu falei do cacau, eu garanto que esse bolo vai ficar gostoso! Esse vinagre tem um cheiro muito forte! Mas, esse vinagre é muito especial pra esse bolo! Ele deixa o bolo fofinho! Que nem a nossa vida! Às vezes, a nossa vida também é amarga, como o cacau e o vinagre! Mas, às vezes, é necessário a gente passar momentos difíceis na nossa vida! Vamos começar, então, a fazer esse bolo? Vamos lá! A gente vai pegar meio copo de farinha de aveia! Vamos misturar aqui, ó! Nessa vasilha! Pega uma vasilha em casa! Isso! Joga tudo pra mamãe! Obrigada! Vamos lá! Agora, a gente vai pegar o cacau! O cacau! Isso! Jogando todos os ingredientes seco! Hum! Como o cacau é amargo, experimenta você também, viu, crianças? Maisena! Meio copo de maisena! Êêêê! Olha isso, gente! Vamos lá! Joga tudo de hora! Aí! Agora dá uma misturada pra mamãe, por favor! Êêêê! Você tá fazendo bagunça aí também na sua casa? Mistura tudo! Aí! A nossa vida é assim! Às vezes, tá tudo misturado! Olha! O seco, os dias secos da nossa vida! Agora esse! Você quer misturar esse também? Agora esse aqui, ó! Vamos misturar todos os ingredientes secos! Não! Nesse daqui! Ai, ai, ai! Não tem problema! Também, às vezes, a gente tem dias confusos! Como agora o Johnny estourou na outra vasilha! Mas não tem problema! Tá vendo? Não falei que a nossa vida é bem parecida com um bolo? Né, Johnny? A nossa vida é bem parecida com nenhum bolo! E saindo de tudo! Me trouxe nesse tempo! Agora! Sabe de uma coisa? A nossa vida não é só tristeza! Só amargura! Né? Hum! Que pessoa seca! Às vezes, a gente fica... A nossa vida também é dias... Vamos lá! Vamos pegar agora os ingredientes molhados! Nossa vida também são dias que nem a banana! A gente gosta de estar junto com pessoas! Olha aqui! O ovo! Sabe que o ovo é tão importante no ingrediente do bolo? Porque ele segura, ele é bem firme o bolo! Mistura pra mamãe, por favor! Obrigada! A nossa vida é que nem o ovo e a banana! A gente precisa estar perto das pessoas que a gente ama! Mais! Ah! Pode misturar! Isso aí! Com a nossa sua força! Que nem o ovo e a banana! A gente precisa estar junto das pessoas que a gente ama! Na igreja, com os irmãos, o pastor... Isso aí! Mistura! Vamos misturar agora o açúcar! E a gente gosta de muito o açúcar na nossa vida! Açúcar deixa a gente o quê, John? Feliz! Feliz! Isso mesmo! Joga aí! Joga! Isso! Agora mistura pra mim, por favor! Feliz! Exato! A palavra de Deus nos alegre! E por isso a gente lê a palavra de Deus! Coloca agora a palmilha! Please! Isso! Agora o vinagre de maçã! Topa o nariz, John! Topa o nariz! Topa o nariz aí! Vocês também! Isso! Agora um pouquinho de óleo! Vamos lá! Nosso bolo tá caminhando, hein? Isso! Muito da presença do Senhor! O óleo significa o Espírito Santo! Misturou tudo? Uhum! O óleo vai! Força! 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 Força, criançada! Força! Força! Isso! Agora a gente vai pegar aqueles dias! Tá vendo? Esses dias secos! Lembra qual... O que que é isso daqui? Esses dias aqui? O dia seco! O dia seco, triste, amargurado! E a gente vai pegar os dias felizes, de muita palavra de Deus, de muita presença do Espírito Santo! Vai misturar naqueles dias que a gente tá muito down! Vai misturar, junta tudo! Isso! Mistura! E assim, Deus... Posso ajudar você? Vamos lá! Juntinho! Aí, assim, Deus usa os dias maus para o nosso bem também! Como em Romanos 8, 28 diz... Todas as coisas... Mistura pra você... Todas as coisas com pero para o bem! Ai, olha isso! Hum, vamos experimentar um pouquinho? Cuidado pra não dar dor de barriga, hein, criançada? É só um pouquinho! Vamos experimentar já! Vamos ver se tá gostoso! Põe essa deda! Ih, peraí! Agora vou... Experimenta agora! Experimenta! Hum! Eu vou experimentar, então! Que delícia! Sabe o que a gente esqueceu? O sal! Ai, ai, ai! O sal! Sabe o que acontece com o sal? Não, tudo isso, né? Senão o bolo vai ficar salgado! É só uma pitada de sal! Isso! Só pra ele dar uma realçada no bolo! Misturou! Agora a gente vai colocar aqui! A gente já polvilhou com o cacau, porque não pode ser com farinha branca! Senão o seu bolo vai ficar branco! Tá bom? Olha só! O John! Vou sujar você de novo! Basta! Ready? Prontos! Vamos lá! Vamos colocar o bolo aqui dentro! Vamos, vamos, vamos! Que esse bolo vai ficar uma delícia! Deixa a mamãe fazer pra você! Eu quero fazer! Eu sei! Então, peraí! Deixa a mãe só... Isso! Isso! Vai jogando! Vai jogando! Exato! Lembrando, criançada, que o papai do céu usa o mal para o bem também, aqueles dias maus para o nosso bem! Lembrando que a gente precisa obedecer ao papai do céu! Tá bom? Para que o senhor venha nos dar a vitória sempre! Esse bolo vai ficar gostoso! Tá, eu quero comer esse bolo! Eu também! Eu tô com muita vontade de comer esse bolo! Você tá todo sujando aqui! Quando você se sujou, a gente fez uma bagunça aqui! Agora é hora de limpar! Vamos lá! Tá, pai! O bolo ficou pronto! Que delícia! Será que tá bom esse bolo, hein? Hum... Será, 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 será? Vamos lá, John! Você... Try o bolo aí! Experimenta! Vamos lá! Vê se tá gostoso! Tá gostoso! Hum... Que delícia! Eu sei que tá, porque a gente que fez, né, John? Hum... Brincadeirinha! Bom, espero que vocês gostaram! Lembrando que... Papai do céu tem o ingrediente da sua vida! Lembra, tá bom? Lembra! Até as tristezas, a nossa alegria coopera para o bem do Senhor! Tá bom? Até a próxima, criançada! Dá tchau, John! Tchau, John!